Fala você das teclas, maestro Helio Moreira aqui com mais uma dica Como eu melhorei a técnica da mão esquerda no teclado em um dia Foi exatamente isso, em um dia Vou te mostrar aqui o segredo pra você destravar a mão esquerda Agora, antes disso, assina o canal e ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo Bom, vou mostrar pra você de uma forma que eu vou andar sobre acordes maiores e acordes menores Então, essa aula aqui, eu não vou ensinar os acordes maiores e menores Se você quiser saber disso, dá uma olhadinha aqui nos nossos conteúdos de vídeos que nós temos aqui dentro Que com certeza você vai encontrar informação sobre isso Vem aqui pro teclado, vamos lá Bom, eu vou fazer o dó maior e o dó menor Como é que é o dó maior, Helio? É isso aqui, ó E o dó menor E como é que você faz ele? Assim, ó Ou seja, uma vez eu subo, como nós estamos falando de mão esquerda Vou fazer com a mão esquerda, olha Vou fazer as cinco notas Que englobam o acorde, sei lá, de dó maior, tá? Ok E depois eu faço o dó menor E isso eu vou fazendo em todos os acordes Dó Ré Ó, dó maior Dó menor Ré maior Ré menor Querendo ou não, você vai aprender também os acordes, né? Mi maior Mi menor Mi menor Fá maior Fá menor Sol maior Sol menor Lá maior Lá menor Si maior Si menor E o dó maior de novo Então como é que seria? Eu faço dó maior e dó menor Digitando as cinco notas Olha aqui, ó Aí parto pro ré Fiz em ré maior E fiz em ré menor Hélio, isso destrava a mão esquerda? Claro Veja bem A maioria das pessoas A maioria, não a totalidade Trabalha melhor com a mão direita Do que com a mão esquerda Então esse exercício vai nivelar a sua mão esquerda Agora um bônus pra você que Trabalha melhor a mão esquerda Você que escreve com a mão esquerda Você vai melhorar a mão direita É como se a sua mão Menos Desenvolvida Acaba melhorando nesse exercício Independente se a menos desenvolvida é a esquerda Ou é a direita Por quê? Porque nesse exercício Nós fazemos as duas mãos fazendo a mesma coisa Tudo que a mão direita faz A mão esquerda faz Tudo que a mão esquerda faz A mão direita faz E isso quer dizer o quê? Que não tem como eu correr com a mão direita E ficar com a mão esquerda mais lenta Ou correr com a mão esquerda E ficar com a mão direita mais lenta As duas mãos se acompanham Então vamos fazer lá Eu vou fazer bem devagar Do Dó até o Si E você vai fazendo comigo Vamos lá Dó maior Aliás, nós vamos começar com o Dó maior Depois Dó menor E eu não vou mais falando, ok? Só vou falar quando eu trocar de acorde Vamos lá Dó maior e Dó menor Vamos pro Ré maior e Ré menor Sempre botando força na ponta dos dedos Vamos lá Vamos pro Mi maior e Mi menor Vamos pro Fá maior e Fá menor Vamos pro Lá maior e Lá menor Vamos pro Lá maior e Lá menor Vamos pro Dó maior e Dó menor E vamos fechar no Dó maior e Dó menor Que foi o que nós começamos Ok Esse exercício parece ser inofensivo Mas conforme você vai estudando Botando força na ponta dos dedos E quanto mais acelerado ou mais rápido você for fazendo Mais suave você vai tocando os seus dedos Até você chegar numa velocidade um pouco mais além Eu vou mostrar aqui como seria uma velocidade ideal Pra você poder estudar Pra você começar a estudar e chegar nessa velocidade Veja Desculpa, não mudou aqui Ré maior e menor Mi maior e Mi menor Entendeu? Você vai fazendo um por um Como é que é o exercício todo sem parar? Música 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 Ok Esse é o exercício Nessa velocidade você já está exercitando Por quê? Porque você vai fazer isso várias vezes Durante o teu exercício Ou seja, você vai repetir Umas 3, 4, 5, 10 vezes Quanto mais você repetir Mais rápido você vai Se você fizer isso várias vezes No primeiro dia você já vai destravar A mão que você tem menos controle Legal? Uma coisa que eu estou tocando aqui Uma dica extra pra você aqui Top A minha unha Ela está um pouquinho grande Eu preciso cortá-la E na hora de fazer alguns daqui Eu já me senti dificuldade Porque a unha bate na tecla Então é legal que ela esteja cortada Bem direitinho Você que é mulher Você vai ter um pouco dessa dificuldade Mas ou você arruma um artifício Para poder tocar Ou deixar a unha um pouco menor Beleza? Olha, estuda Bota isso em prática Porque com certeza O seu problema Da mão mais lenta Mesmo se for a direita ou a esquerda Vai ser resolvido As mãos se ajudam nesse exercício Gostou? Quer mais conteúdo top desse? Escreve aqui embaixo Que eu vou preparar pra você Mas olha Assina o canal E ativa as notificações Sempre que eu colocar um conteúdo novo O YouTube vai te avisar E eu estou colocando Conteúdo novo todo dia Estuda Bota em prática Escreve aqui Como é que está sendo O seu desenvolvimento E a gente se vê Em outro vídeo Aqui dentro Desse nosso ambiente musical Até lá